Estou aqui no mar, não é isso? Agora eu quero ver quem tem um sonho, não é o meu sonho? Quem tiver esse sonho, vai levantar a mão e vai bater palma. Quem aqui tem um sonho em que os professores ganham mais de ninguém? E pra gente enxergar as personagens que estão aqui, nós todos aqui temos que ativar a nossa capacidade de imaginar a história. E pra imaginar a história, nós vamos fazer assim, estica os braços. Nós vamos fazer a conversa dos caranguejos. Sabe como é que eles conversam? É assim, ó. E pra gente ouvir a história, o que a gente tem que fazer pra ouvir uma pessoa? Quem sabe? Fazer silêncio. Mas pra gente ouvir a história, eu vou ajudar vocês. Sacode as mãos. Agora nós vamos... Ai meu Deus, moço, faz uma foto disso que tá lindo. Sacode a mão pra ele, meu amor. Agora nós vamos fazer um discurso do político honesto. O discurso do político honesto é assim, ó. Isso daqui é uma tribo indígena. Sério? Isso daqui tudinho é uma tribo indígena. E os índios? Os índios, eles são pessoas assim que moram no... na floresta. e eles gostam muito de... 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 de flores. Exatamente. Eles gostam muito de uma flor amarela que chama... girassol. E tem outra flor branquinha que eles amam. Os que usamos? Uma margarita. Exatamente. Mas os índios, eles gostam também de uma flor que é... porque é rosa. Como é o nome de rosa? Como é o nome de rosa? O que eu ia falar é rosa. Mas na floresta... Como é que é o nome da floresta do Brasil? A maior floresta do mundo. Como é que chama? Amazônia. Amazônia. Tem uma flor branquinha que a gente pode comer. Por que é o nome de uma coisa verde que a gente faz salada? É o baguaxi. Entendeu? O baguaxi. 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 Mas o Brasil, o Brasil que tem as tribos indígenas, o Brasil ele é um país assim muito... Muito grande. O Brasil ele é um país assim de manhã, de manhã tem o... E a noite tem a... E o Brasil ele também assim tem muitas... 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 Muitas águas tem muitos... Muitos rios. E dentro dos rios tem muitos... Peixes. 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 E tem esse peixe aqui da cor. Peixes. Peixes. E tem esse peixe da cor. Peixes. E tem esse peixe da cor. Peixes. 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 Entendeu o nome assim quando os peixes eles estão nadando juntinhos. Como é que chama isso aqui? Colorismo. Como é que chama? Colorismo. Peixes. Peixes colorismo. Mas como é que chama? Como é que chama? Como é que chama? Cadu, né? Eu ia falar. Uma criança do Paraná me falou que os peixes que nadam juntinhos são sardinha e lá. Verdade. Ela falou que era sardinha e lá. E aqui nessa tribo que vivem muitos índios existe a mulher, a Índia mais bonita do Brasil. indica. Alquimim. Lá. Olha. Mas é que é um alquimim. Quando ela anda na rua eles dão esse grito. Que é isso daqui? Moleque. Moleque. Exatamente é um leque. Moleque. Moleque. O leque. O leque. Que é um alquimim. Se eu. Moleque. Um leque. Oh, chapão. Exatamente! E se eu fizer assim, me que vira? Ui! Tico, tico, tá? Tão fãs! Tão fãs! Tão fãs! Se eu fizer assim, me que vira? Fãs! 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 Espada! Se eu fizer assim, me que vira? Meus, dá licença que eu vou descer no próximo? Moço, dá licença que eu vou descer no próximo? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Aquele negócio do ônibus, exatamente! E se eu fizer assim? Quem é desenhar, levanta a mão! Vamos ver quem sabe! Despeitar! O que é isso aqui? Minha menina! Olhos do moleque! O que é isso aqui? 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 É a Índia mais bonita do Brasil! Vamos todos enxergar! Como é que poderia ser o nome de uma Índia bonita? Qual o nome ela podia ter? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Iara! Iara é um bom nome de Índia! Eu gostei de você! Quem acha que na casa dessa menina tem livros sobre os povos indígenas? Levanta a mão e bate palma! É! A Iara! A Iara vivia nessa tribo! Só que a vida da Iara tava muito... Os roteiros! A vida da Iara tava assim uma... É! Nojenta! A vida da Iara tava assim... Fechada! Agora só pros professores! Quem acha que na vida a gente não pode ficar fechado levanta a mão! Quem acha que na vida a gente tem que se abrir pro mundo levanta a outra! Ah! Ah! Rapaz! A Iara! A Iara! Que é a índia mais bonita! Ela resolveu mudar! Ela resolveu se abrir pro mundo! E a nossa querida Iara ficou sabendo! Ela ficou sabendo! Que do lado da tribo onde eu morava! Que é a tribo Caxinauá! Ia ter uma festa! A nossa querida Iara ficou sabendo que ia ter uma festa! Ia ter muitas barracas! Quem pode segurar isso pra mim? A Iara! A PENSA SÃOA MINH Fica aqui! Bas conseguindo! Pra todo mundo te ver! Comenta seu nome! Lua! Luan vai me ajudar! A nossa querida Iara ficou sabendo! Vai para trás! Se não lhe dá para cair! A nossa querida Iara ficou sabendo que ia ter uma festa! E na festa ia ter um monte de barraquinha vendendo suco de limão com laranja com melancia. Ela ficou sabendo que nesta barraquinha aqui ia ter um suco de limão com laranja com melancia. E se você tomar esse suco de limão com laranja com melancia, você encontra o amor da sua vida. Uau! Obrigado, Juan! Vamos bater palmas para o Juan! A Yara resolveu ir na festa. Só que a Yara... Eu já falei para vocês que a Yara era bonita? A Yara era uma mulher toda bonita. A Yara é...